O primeiro contato, as primeiras conversas, os primeiros elogios e até as primeiras confidências. Tudo online. Se antes o único jeito de conhecer alguém era no bar, na festa, no happy hour, há alguns anos ficou tudo mais fácil com os aplicativos de encontro. Mas, se os dates estão aí no seu aparelho, algumas violências de gênero também. E nem sempre é fácil de perceber, porque elas vêm junto a emojis de sorriso e três coraçãozinhos. A violência digital nos relacionamentos acontece quando alguém usa tecnologia para atacar, censurar, intimidar, constranger, perseguir ou controlar. É difícil de identificar, porque muitas de nós aprendemos que agressão é algo físico. E no caso da violência digital, ela é psicológica. E complica também, porque mulheres são socializadas para confundir controle com cuidado e ciúmes com amor. Isso nos leva, muitas vezes, a não enxergar as formas mais comuns desse tipo de violência. É violência digital nos relacionamentos quando? O seu parceiro decide quem você pode ou não adicionar nas redes sociais. E também quem você deve excluir. Exige as senhas do seu telefone, contas de e-mail e outros aplicativos. Controla quais são as fotos que você pode postar, vigia suas conversas e suas chamadas telefônicas. Insiste para mandar nudes e tenta te convencer a entrar em conversas eróticas pelo celular com ele. Cria contas falsas para te monitorar. Envia textos ou mensagens o tempo todo e fica irritado se você não responde no tempo que ele quer. Uma pesquisa feita com mais de 2 mil estudantes nos Estados Unidos, em 2020, descobriu que 28% deles já foram vítimas de violências assim. Eles contaram que, caso não respondessem rápido, as mensagens de seus parceiros eram punidos com violência física e instigamentos. Em algum desses relacionamentos, o acordo era baixar um aplicativo de GPS para mostrar onde estavam. Mas, apesar de mais vulneráveis, isso não acontece só com adolescentes e pode escalar para uma perseguição bem invasiva. Em 2022, o Brasil ocupava a segunda posição no ranking global de vítimas de stalkerware. É basicamente o nome que eles dão para os programas de espionagem que são instalados no celular da vítima sem ela perceber. Esse tipo de app fica oculto no aparelho. E ele informa ao espião tudo. Da localização, aos sites visitados, buscas feitas, mensagens trocadas e ligações do celular invadido. Se você está numa relação abusiva, desconfie caso seu telefone tenha ficado muito pesado de uma hora para outra. E se o seu parceiro sempre sabe onde você está, mesmo que ninguém tenha dito. No Brasil, não há lei específica para violência digital nos relacionamentos, mas há para crimes digitais, que é a forma com que esses casos são julgados. Se você for vítima desse tipo de abuso, tire print de tudo o que puder e guarde num lugar seguro. Essas informações serão úteis. Procure a delegacia da mulher do seu bairro, levantando todas as provas que você tiver. E vá acompanhada, se possível. Saiba que no aplicativo de enfrentamento à violência doméstica das minas, o Penhas, você também encontra informação, orientação e acolhimento. E lembre, a culpa nunca é da vítima.